Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e bora Bahia, meu querido. Bahia conseguiu mais um triunfo na temporada, mais um triunfo, dessa vez classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, né? Conseguiu vencer o primeiro jogo por 1x0 e ontem venceu por 2x0 no placar agregado 3x0. E foi um adversário difícil, a gente precisa pontuar isso aqui, tá? Porque não foi um adversário de um nível inferior, sabe? De uma divisão inferior. Foi o Criciúma que tá jogando a primeira divisão também, que conquistou o seu direito de jogar a primeira divisão. Tem um time relativamente arrumado, não é um time ainda, pra mim, que falta muita coisa pra disputar algo na primeira divisão. É um time que vai brigar contra o rebaixamento, mas é um time de primeira divisão, tá? E agora já são vários triunfos consecutivos aí, vários bons resultados. E o Rogério Senna falou muito sobre esse elenco, a gente vai comentar aqui. E eu vou mostrar uns números pra vocês do Bahia, o que ele vem fazendo, cara. Porque realmente, o Bahia, ele começou a escrever a melhor história da sua história. Vamos colocar assim, ó. O Bahia começou a escrever o melhor capítulo da sua história. Porque, de fato, a gente já começa a enxergar um corpo. Não é uma parada de momento, porque o Rogério já vem trabalhando desde o ano passado. E a gente falava que o Rogério precisava de tempo pra poder criar um bom trabalho nesse time do Bahia. Ele não teve tempo no ano passado. Ele foi muito mais um bombeiro do que um técnico. Ele veio ali, apagou um fogo. Fez um curativo, criou um paliativo ali e conseguiu manter o time da primeira divisão. Esse ano, ele começou a iniciar um projeto que todo início do projeto é difícil. Montar uma empresa sempre é difícil, né? Montar uma equipe sempre é difícil. Montar um elenco de futebol é tão difícil quanto. Mas a gente já começa a enxergar o resultado do Rogério Senna sendo entregue. E é algo inovador. Antes de mais nada, te inscreve, irmão. Ativa o sininho, deixa o teu like, dê essa moral aí, que a gente tá trazendo conteúdo todo dia pra você. Pra jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo. Os grandes destaques do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Lula. Então, te escreve, dê essa moral, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Inclusive, vamos cobrir, né? Vamos cobrir aí o jogo entre Bahia e CRB domingo. Domingo tem a semifinal da Copa do Nordeste, né? Que é o próximo desafio do Bahia. Tem Esporte e Fortaleza aqui em Recife. E tem em Salvador, Bahia e CRB. Dois times que chegaram com a moral, né? Por quê? Porque o Bahia conseguiu se classificar e o CRB também. O CRB eliminou ontem o Ceará. O Ceará tá numa pindaíba, né? Uma pindaíba arretada. Essa foto aqui, eu coloquei na capa do vídeo, que é um post do Lance, né? Que mostra aqui, ó. Segundo lugar no Brasileiro, mas... Segundo lugar no Brasileirão, nas oitavas da Copa do Brasil. O Bahia vem jogando um futebol... Um dos... Um futebol dos melhores do país, torcedor. Peso essa pergunta, né? E vem mesmo, tá? E assim, não são a de qualquer adversário, não. Vamos analisar aqui os últimos jogos do Bahia. Os últimos sete jogos do Bahia. Antes de falar diretamente sobre essa classificação de ontem, né? O Bahia que venceu, triunfou por 2x1 contra o Fluminense. Empatou com o Vitória 2x2. Depois, cara, foi só alegria, né? Venceu o Grêmio por 1x0. Venceu o próprio Criciúma por 1x0 na Copa do Brasil. Depois venceu fora de casa um jogaço, né? Onde o Bahia no final conseguiu um baita triunfo. Venceu por 2x1 o Botafogo. Venceu por 1x0 em casa o Red Bull, jogando com propriedade também. O placar não... Esse placar do jogo, o Bahia e o Red Bull, não fala de fato o que aconteceu no jogo. E ontem, triunfou novamente por 2x0 fora de casa. Portanto, a gente frisar. Fora de casa, com dois gols. Um do Depena e o do Jean Lucas, né? Então fez, sim, uma baita de uma... Tá fazendo uma baita de uma temporada, cara. Uma baita de uma temporada. Muito se falava do Bahia. Ah, perdeu o campeonato do Bahia e tudo mais. Um nível muito menor. E agora tá num nível muito maior. Mas o Rogério sempre teve alguns problemas e ele precisava encaixar esse elenco pra jogar as competições mais importantes. Que são a Copa do Nordeste. Não, de 3. Vamos colocar assim, do terceiro ao primeiro lugar. Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Acho que o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão é, sim, o mais importante do Bahia pra esse ano. O Bahia tem time pra brigar por uma vaga na Libertadores da América. Nesse momento é segundo. Lembrando que o campeonato tá parado. Próxima semana tá voltando a ser disputado. Nessas duas semanas aí eles acabaram parados por conta dos problemas no Rio Grande do Sul. E o jogo de ontem, cara. Eu vou colocar aí numa fala do Rogério Senna sobre o elenco que eu achei muito bacana. Mas o jogo de ontem foi um jogo que, por mais que o Criciúma tenha criado boas oportunidades, tenha feito gol irregular. Mas a verdade é que a gente enxergava que o Bahia teve sempre o domínio da partida. Jogou com o regulamento embaixo do braço, sabe? Criou oportunidades também. E no final foi letal. Conseguiu fazer dois gols e sacramentou realmente ali o triunfo e a classificação pras oitavas de final. Quero destacar aqui que cada dia que passa a gente vê o Depena melhorando o seu futebol. Não porque fez o gol, mas porque entrou muito bem. Teve mais minutagem. Jogou depois dos 20 minutos. O Biel jogou 15 minutos e, mais uma vez, foi um jogador importante. O Bahia está construindo um elenco. Isso é importante a gente falar. A gente vê que o Bahia começa a ter opções e variação de opções. Olha o Biel que cai pela esquerda. Olha o Biel que cai pela direita. O Depena é um jogador que flutua muito. É jogador de meia, mas flutua muito, caindo nas pontas também. Então, é um time que está tendo opção e está tendo variação tática. Isso é importante demais dentro de um elenco, ainda mais em competições longas, como o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E o Rogério Senne, eu vou colocar aqui, ele fez um comentário sobre esse elenco do Bahia. Todos os jogadores de caráter. Esse é o mais importante. E cada um vai ter sua parcela. Você vê, o Biel trabalhou quanto? 15 minutos do jogo. E foi figura importante. O Depena entrou um pouquinho mais, ele entrou mais cedo, 20 minutos do jogo. Foi figura central na classificação de hoje. Ademir, ganhando bola de cabeça, profundidade. A primeira bola que ele entrou, ele já fez a jogada para o cruzamento. Tem o desejo pessoal e tem o desejo do grupo. E eu acho que cada um vai ser útil no momento certo. Mas é importante que esses jogadores tenham entrado e tenham feito realmente a diferença nos finais de jogos. Esse grupo aqui, eu acho que é um grupo, puta, fantástico de se trabalhar. Pois é, cara. Eu acho que o que o Rogério... É como eu falei. O que o Rogério está montando nesse Bahia é um elenco. E, claro, entenda. Eu não estou comparando aqui, sabe? Eu sei que é uma disparidade muito grande. Mas nas devidas proporções, é o que, por exemplo, o Guardiola faz no Manchester City. Você vê que o melhor jogador da Premier League... Você sabe quem foi o melhor jogador da Premier League? Foi o Phil Foden, né? Não foi o Haaland, não foi o Bernardo, o Bernardo Silva, sabe? Ou seja, o Guardiola, ele montou um elenco. Então, ora o Haaland se destaca, ora o Foden se destaca, ora o Bernardo Silva se destaca. Tem outros jogadores que se destacam. E é o que está acontecendo no Bahia. Ora a gente vê um jogo onde o Cauli é muito importante. Ora a gente vê um jogo onde o Everton Ribeiro é muito importante. E melhor do que você ter protagonista, é você ter protagonistas. Você ter um elenco, realmente, que decida no final dos jogos. Ah, mas o Bahia está ganhando no final dos jogos. Mas ele está ganhando os jogos, irmão. Está ganhando os jogos. Está conseguindo triunfar, está conseguindo pontuar, está conseguindo desenvolver o time. Está conseguindo ter um elenco. Isso é muito importante. O elenco é mais importante do que protagonista individual. Isso é uma parada que coloca-se na sua cabeça, tá? O próprio, quando ele fala do Ademir, o tom dele é aquele negócio. O Ademir chegou disputando bola de cabeça, cruzamento, uma coisa que o Ademir não fazia. O Ademir chegou no Bahia quando foi contratado e chegou com um certo protagonismo, né? Pô, é um cara que joga muito, jogou muito no América. Aí foi para o Atlético Mineiro, não teve tantas oportunidades, mas sempre que entrava, entrava bem. Então o Bahia foi lá e contratou um baita de um jogador e ele não acabou não sendo esse protagonista. Então o protagonismo do Ademir, assim como do Biel, assim como do Depena, está aparecendo no coletivo. O Rogério está conseguindo fazer esse coletivo. E isso é uma evolução muito grande do Rogério, tá? É uma evolução muito grande. E para quem criticava o Rogério, para quem falava que o Rogério Senna era um técnico individualista, era um técnico que não era bom de grupo, isso ganha demais grupo. O cara chega, ó, acho que são todos jogadores de caráter. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, é que os jogadores não estão chiando por não estar sendo titular. Quando estão entrando, estão dando conta do recado. Isso é um recado direto que o Rogério Senna está dando para quem está criticando talvez uma falta de titularidade de um, talvez uma falta de oportunidade de outro. O próprio Gabriel Xavier, né, que eu acho que ele poderia ter entrado antes nesse time, até no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, mas a verdade é que ele entrou no momento certo. E no momento principal do Campeonato, que é a Série A e a Copa do Brasil. E agora o Bahia está nas oitavas de finais, mais uma vez nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Ainda vai ter um chuteio, a gente vai saber com quem vai jogar, né, mas a verdade é que o Rogério está montando um elenco. E esse elenco eu tenho certeza que está escrevendo o capítulo mais importante da história do Bahia. Pode escrever o que eu estou dizendo entre esse ano e entre 2024, né? Entre 2024 e 2029, pode salvar esse vídeo aí. O Bahia vai ser campeão nacional de alguma coisa aí. Comenta aqui o que você achou sobre esse jogo, comenta o que você achou sobre esse número e sobre a coletiva do Senna e, é claro, daqui a pouco eu estou voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.